Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta hoje com mais um vídeo da série Efeitos Croma Key. Hoje nós vamos brincar aí com um tigre. Eu tenho já o efeito, que é o Croma Key, tá vendo? É um único efeito. Vamos trabalhar nele então? Então o que eu fiz? Eu vou inibir aqui só para mostrar o que eu montei. Eu já coloquei o efeito sonoro. Eu fiz uma filmagem que é tentando encaixar a posição do leão e com a minha entrada na sala. Se não tiver harmonia também não fica bom. O som é importante. O efeito sonoro que eu fiz aí do leão, do tigre aliás. Eu vou desinibir. Vocês já viram que eu posicionei o tigre. Para isso o que é? É aplicar o efeito da edição Efeitos Ultra Key. Prontinho. Vamos arrastar para os dois. Que eu na verdade, o que eu fiz aqui? Como esse vídeo Croma Key é curto, eu dupliquei ele e reverti o segundo. Vamos aplicar nos dois. Vamos lá agora em Efeitos. Vamos procurar aqui a divisória ou a orelha Croma Key. Pegar o Contagota e Verde. A mesma coisa nós vamos fazendo este aqui. Contagota. Outra aqui. Contagota. Então é só isso. O vídeo está pronto. Então o importante aqui é a montagem, o efeito sonoro. Vamos escutar aí. Olha lá. Turma. É uma brincadeira aí. Como criar um tigre dentro de casa? Legal, né? Na verdade, esse tigre poderia estar um pouco mais no fundo, porque eu estou olhando. Então esse é um exemplo, né? Turma, dá para fazer bem melhor. Então é isso aí, turma. Se gostaram, deixe um like no final e faça inscrição no nosso canal, que para a gente é bastante importante. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Olá. Fica quieto aí. Tancinho. Tancinho não vou fazer nada com você, não. Isso, ter tigre dentro de casa... O problema é esse, né? Já está bem alimentado. Para não te atacar, mas é legal. Eu vou levar ele para a casa de praia, que tem espaço lá. Vamos viajar, eu... Pego uma caminhonete e levo ele. Quieto. Fica quieto. Quietinho. Quietinho. Tancinho. 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 Obrigado.